Olá, segunda-feira o Estação Cultura está no ar. No programa de hoje o destaque é para a música e o cinema. Pois é, o Festival de Cinema terminou no sábado e a gente preparou uma reportagem sobre as homenagens e a premiação dos curtas nacionais. Também vamos falar sobre o espetáculo A Era dos Festivais. E a música aqui no estúdio é com o acordeonista e compositor Alejandro Brites. E começamos o programa falando sobre o espetáculo A Era dos Festivais, uma homenagem às grandes canções que surgiram entre os anos de 1965 e 1972 e mudaram a música brasileira. E quem está aqui no estúdio para falar melhor sobre isso é o professor Flávio Azevedo. Olá, Flávio. Bem-vindo ao Estação Cultura. Muito bem-vindo. Obrigado. Estamos falando aí de uma época de grande efervescência cultural, não é? De que forma esses festivais foram importantes, modificaram a música brasileira? Pois é, é um fenômeno que acontece a cada 100 anos, a gente pode dizer, né? Porque não só é um momento muito especial da música brasileira, se a gente pensar que vão surgir Elis Regina, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Edu Lobo, Milton Nascimento e tantos outros de que nós vamos falar, mas é um momento muito especial da televisão no Brasil também. Lembrando que era uma época que todo mundo via a televisão. Aqui em Porto Alegre nós tínhamos duas TVs nessa época, então as pessoas viam muita TV e estavam sempre vendo os festivais. E foi muito importante a forma como conectou o público também, né? As pessoas mais velhas que participaram, que viram naquela época, elas têm uma memória afetiva porque eu torci por aquela música, eu me engajei naquela torcida. E a gente vai contar essa história ilustrando os grandes festivais com 20 canções com os nossos maiores artistas aqui do estado que vão estar lá cantando, com a Orquestra da Ubra. Então é uma história muito bem ilustrada. Eu tenho certeza que quem estiver lá vai se emocionar, vai chorar muito. E vocês também tiveram a preocupação de fazer esse espetáculo com uma nova abordagem, né? Porque não é só cantada, mas contada também. Conta para a gente um pouquinho como é que vai ser essa dinâmica. É, na verdade foi assim, o Léo Enquim, do Papas da Língua, e o Jader Cardoso, cantor, produtor, compositor também, eles vieram me procurar porque há muito tempo atrás eu fazia uma palestra sobre a história da MPB dessa época, daquelas, porque a gente bota um vídeo, bota uma foto para ilustrar, né? E as pessoas se emocionavam muito usando um vídeo, uma foto, né? Daí eles disseram assim, vamos fazer aquela palestra com música ao vivo? Eu digo o quê? Quer dizer que eu vou apontar assim, depois, em vez de apontar para o mantelão, eu vou apontar para o Ernesto Fagundes, que vai entrar, e aqui eu vou entregar pela primeira vez em público, o Ernesto Fagundes vai cantar disparada nesse festival. Olha só! Vai ser uma grande emoção para todo mundo, né? Grande bandoneonista também. Pô, a gente vai ter o Serginho Moado, o Papas da Língua. Olha só, a gente está apresentando ali para o... O Antônio Croco, maravilhoso, o Rodrigo Fischmann, da Dingo, né? Muita, muita gente. Muita gente boa, né? É muita emoção. E é legal para o público, assim, que mesmo quem lembra vai ter um contexto, né? Nós vamos mostrar o que aconteceu em cada festival, por que que começou, por que que terminou, né? E músicas que só fizeram sucesso ali e ficaram marcadas para sempre, e muita gente nem lembra que aquilo participou de festival. E o contexto político também, não é? Porque depois estamos falando de uma época de ditadura militar, que teve a censura, isso também está implicado, né? Sem dúvida, assim, a censura interviu muito, muito nos festivais. Queria fichar os artistas, proibia palavras que não poderiam aparecer em canções, né? Então, tudo isso está no contexto também. Mas, principalmente, assim, a gente está preocupado em fazer com que as pessoas se sintam como se entrasse numa máquina do tempo. Elas vão para lá, foram parar lá em 1965 e vão se sentir fazendo parte daquela torcida, daquela plateia, daquela vaia, daquela intensidade toda que tinha na época, né? E até porque os registros daquela época são de qualidade muito ruim, teve muito incêndio em televisões naquela época. Se perdeu muito acervo, né? Então, até mesmo a gente vendo hoje, assim, procurando imagens na internet, a gente não tem uma qualidade sonora. E lá nós vamos ter o salão de atos da URGS lotado, com uma acústica maravilhosa, com a orquestra cheia, com tudo, né? Então, é um momento que, até para nós todos que estamos envolvidos na organização, vai ser de muita emoção, tenho certeza. E quais são algumas das músicas que vão rolar? Dá para dar um spoiler aí para a gente? Dá um spoilerzinho, então. Além de disparada, né? Que revelou, né? Ou pelo menos fez crescer, né? Exatamente. Nós vamos ter Domingo no Parque, Alegria, Alegria, Ponteio, Roda Viva. E tem muitas outras. É que tem algumas que a gente sabe que, sim, as pessoas não têm a menor ideia que elas vão ouvir. Então, essas são algumas que a gente quer guardar, né? Mas vou entregar mais uma, então, para vocês, que muita gente, as pessoas não sabem que está em festival, mas elas vão ouvir lá também. Que é uma música que entrou para as rodas de violão para sempre. Andança. Olha só, é sensacional. De tanta areia andei, na lua cheia eu sei. Isso é um dueto que nós vamos ter no palco, que vai ser a coisa mais linda. Bom, Jair Rodrigues, Elis, Caetano Veloso, né? Você comentava que houve também uma preocupação de buscar artistas que tivessem um timbre parecido com esses artistas nacionais. Então, a escolha dos cantores foi bem em cima disso, assim, quem é que tem aquele timbre mais parecido, já que nós vamos tentar fazer os arranjos ficarem o mais próximo possível também, né? Os mutantes surgiram nos festivais, né, gente? Quando a gente pensa a Rita Lee, que nos deixou há pouco, nós vamos homenageá-la e nós vamos homenagear também o Zusa Homem de Melo, perdão, grande crítico musical, que é o que fez o livro A Era dos Festivais, que serve como muita base da nossa pesquisa. E a própria MPB se consolida, não é, nesse contexto de festivais. Exatamente. Assim, o termo MPB surge em 1965, no primeiro festival que nós vamos apresentar. Então, ali, começa aquele movimento que não é mais o samba, não é mais o samba-canção, não é a bossa nova, e é tanto uma música, nós vamos também mostrar isso, bem na hora que o Brasil estava se misturando na música, em que havia uma música mais tradicional, e havia aquela chegada do Iê, 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 da Jovem Guarda, dos Beatles batendo aqui, e a Tropicália que vai surgir, que vai fazer essa costura, de unir todas essas tendências musicais também. Flávio Azevedo, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Com certeza, o pessoal vai ter uma noite de muita alegria, muita memória afetiva, e realmente acho que vai acontecer esse portal, que as pessoas vão se transpor para aquela época ali dos festivais, com um momento de reviver aquele período. Só lembrar que vai ter duas sessões, nós vamos fazer neste domingo, no Salão de Atos da URGS, vai ter uma sessão às 5 da tarde, e a outra sessão é às 8 da noite. E os ingressos estão na plataforma uhu.com. Isso aí, o pessoal já pode conferir ali, está disponível nos créditos, é só se preparar para essas duas sessões. Então, uma mais despertina e outra à noite. Muito obrigada mais uma vez, Flávio, sucesso, com certeza vai ser um lindo dia. Tchau, tchau. Bom, e agora é a hora da música aqui na Estação Cultura. E quem está aqui para fazer o som é o acordeonista argentino Alejandro Brits, que está partindo aí para uma turnê pelos Estados Unidos, para uma série de shows. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Agora, vamos de música. Música 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 Tá aí, Alejandro Brits, daqui a pouco tem mais música aqui na Estação Cultura. E nesse fim de semana, encerrou a edição 51 do Festival de Cinema de Gramado, com muitas homenagens e prêmios. Confere aí na matéria da Pathy Salvador e como foram as premiações especiais e também os vencedores dos curtas, e também os vencedores dos curtas-metragens nacionais. Na sexta-feira, na sexta-feira, no palco do Palácio dos Festivais, houve a entrega de três prêmios especiais. A produtora Lucy Barreto recebeu o troféu Eduardo Abelim, que é uma homenagem concedida a diretores, cineastas e entidades de cinema pelo trabalho feito em benefício dos filmes brasileiros. Recebendo o Quiquito de Cristal por sua carreira internacional, a atriz Alice Braga, pela tarde, ajudou a confeccionar o troféu. A atriz Ingrid Guimarães, que ganhou o troféu Cidade de Gramado, se juntou às homenageadas na entrega do troféu Oscarito, a grande distinção da noite, para a veterana atriz Laura Cardoso, que receberia o prêmio com a atriz Léa Garcia, que acabou falecendo. Eu amo a minha carreira, amo as pessoas que fazem parte dela, respeito. Então, eu fico muito feliz, muito feliz, quando eu recebo o prêmio. E o Rio Grande do Sul é dez, é mil. Ser homenageada aqui com um prêmio, que é um prêmio que tantas pessoas que eu admiro já ganharam, assim como o Otton Bastos, é uma grande honra. E, principalmente, estar com a presença de Laura Cardoso, com Dona Laura Cardoso, que, para mim, sempre foi uma atriz que eu admirei. Eu diria que o peculiar da história é que você tem que fazer um filme, ele tem que ser bom e ele tem que chegar no mercado na hora que o mercado queira ver. Então, quer dizer, é um jogo de pôquer. E a entrega dos quiquitos começou também ainda na sexta. Em categoria apresentada por muita diversidade, a Mostra de Curtos Brasileiros teve remendo como o melhor filme. Dirigido por Roger Gil, produzido no Espírito Santo, traz fragmentos do dia a dia de Zé, um homem preto de meia-idade que conserta eletrodomésticos, mas também tenta consertar seu coração. A gente não pode mais reencenar a trauma, a gente precisa transmutar as nossas histórias, transmutar as nossas representações e, principalmente, tomar, na frente e atrás das câmeras, o movimento de contar as nossas histórias e permitir que todo mundo ajude a contar essa história. Outro destaque da premiação foi o único gaúcho na Mostra Nacional. Sabão líquido levou os prêmios de melhor desenho de som e melhor ator para Felipe Coutinho. Ele interpreta um homem transportado ilegalmente para o interior para trabalhar na falsificação de sabão líquido. Caso apareça alguém, isso aqui vai servir. Pode não aparecer, mas aqui dentro tem uma quantidade enorme de dinheiro que tu é responsável. Eu recebo esse prêmio com muito respeito e também muito feliz por ocupar esse lugar, que, enfim, é importante para mim, enquanto trajetória, enquanto carreira. O primeiro curta do estado de Rondônia a concorrer no festival foi premiado com três quiquitos. O drama Ela Mora Logo Ali, a história de uma vendedora e mãe atípica interpretada por Agrael de Jesus, ganhou o melhor roteiro, prêmio do júri popular e melhor atriz. Olha, meu filho gostou da história. Olha, amanhã a mamãe conta mais, tá? Alívio. Porque, sabe aquele sonho, nunca sonhado? E, de repente, você vê realizado. Eu ainda estou em choque. Eu não sei se... Vai se amanhã eu acordo e é realidade. E o pioneiro no cinema Yanomami no país, Morzaniel Iramari, conquistou o quiquito de melhor fotografia e prêmio especial do júri com o curta Mariria Árvore do Sonho. Meu filho me representa e mostra como nós vivemos na reserva territorial no Mami, como nós moramos, como nós fazemos cerimônia cultural tradicional. E também a luta, ele representa a luta pelos seus direitos. Que bacana, né? E daqui a pouco, no Redação TV, a gente confere quem ganhou os quiquitos nas mostras de longas nacionais, documentais e gaúchos. Mas seguimos com o cinema, porque tem filme gaúcho estreando nesta semana. Marco, o seguinte, presta atenção. Essas cases estão saindo lacradas daqui, elas precisam chegar lá da mesma maneira. Tudo bem, eu não vou mexer em nada, tá? Elas vão chegar lá do jeito que eu coloquei aqui. Perfeito. Um piloto de avião é contratado para transportar antiguidades, mas com o passar do tempo, descobre que está sendo usado para levar drogas. Enquanto uma policial começa a desconfiar do esquema, o piloto resolve enganar seus empregadores e fugir com a carga. Essa é a trama de Caixa Preta, dirigido por Luke Schatzmann. Delegado, eu acredito que todos esses crimes estejam ligados ao tráfico. Há um tempo atrás aconteceu a mesma coisa em outro aeroporto. O mesmo estilo de homicídio, a falta de provas, o fato de os pilotos terem morrido nas mesmas condições. Isso é queima de arquivo, delegado. A estreia de Caixa Preta vai ser nesta terça, às sete e meia da noite, na Cinemateca Paulo Amorim, que fica na Casa de Cultura Mário Quintana. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla. E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com a música de Alejandro Bridges. É só um instante. E agora a gente faz um pequeno intervalo. 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 que já faz um pequeno intervalo. E agora a gente 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 faz um pequeno intervalo. Então, tanto de nossos povos originários. Como música ocidental. Se deu essa fusão. Essa enculturação. Aqui nas misiones. Nesta macro região. E daí surgiu muita nossa musicalidade. Porque assim como o chamamê. Aqui no Brasil você tem o chamamê pantaneiro. Tem a moda de viola, por exemplo. Tem o rasqueado. Que são gêneros musicais que surgem da mesma matriz ancestral. E essa é a musicalidade que nós estamos levando nesta turnê para Estados Unidos e para Canadá também. Pois é, como é para você então poder levar esse gênero musical para os Estados Unidos nesse programa que é de apresentar a música ibero-americana, é isso? Claro. Ibermusicas, juntamente com Mid Atlantic Arts, fizeram uma convocatória para os artistas latino-americanos de toda a América Latina e da Península Ibérica para fazer turnê nos Estados Unidos. E, de mais de 3 mil propostas, foi uma das três que foi escolhida para fazer esta turnê. Então, poder... E, bom, obviamente que isso é um trabalho que temos que agradecer tanto a Magali de Rossi Producciones como a Ocho Bajos Music e a Home Team, que são produtores da Estados Unidos. e conseguimos ter esta possibilidade e poder levar nossa música, levar um pouquinho de nossa maneira sul-americana, de cultura, do amor que temos por nossa terra e, obviamente, por nossa musicalidade. Vocês já tiveram experiência de apresentar esse gênero para outros países, para outros povos? E como é que é a reação? Porque é a tendência, né? Músicos argentinos e brasileiros, as pessoas sempre têm aquela visão, né? Muito clássica, que acaba sendo mais amplamente difundida, né? De que o tango é o argentino e que no Brasil é o samba, né? Há uma surpresa, vocês percebem que as pessoas ficam surpresas de descobrir que há outras musicalidades, outros gêneros também na Argentina e no Brasil? Totalmente, sim. O chamamé vem percorrendo, vamos dizer, vai seguindo os passos do tango nessa globalização, essa maneira de levar a música, não só a música, para diferentes partes do mundo. Nós já tivemos essa possibilidade, juntamente com André, já temos viajado para a Europa, para outros países da América Latina. E, obviamente, que o primeiro que pensam é, claro, ou tango ou samba, mas aí se deparan com uma musicalidade que tem uma forte raiz, um forte contacto com a terra e é uma música que tenta trascender, porque a gente trabalha de uma maneira vertical a música. E, obviamente, que também lhes chama a atenção que eles mesmos se encontram daqui a pouco mexendo o corpo, estão nas cadeiras, mas daqui a pouco já estão mexendo porque é uma música que envolve e, bom, que sua frequência vai mexendo com as pessoas. Tá certo, então, Alejandro, muito obrigada. A gente agradece também a presença do Charlize, do André e do Carlos Eduardo. E quem quiser, então, acompanhar o trabalho do Alejandro, é só acompanhar o arroba alejandrobritz lá no Instagram. E o programa desta segunda-feira está terminando. Não esquece que às dez e meia da noite tem representação do Estação Cultura. E tu também pode rever esse e outros programas na página da TVE no YouTube. E a gente se vê amanhã às seis da tarde em mais um Estação Cultura inédito. Encerramos com mais música do Alejandro Britz. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti